Música Meu copo brilha tipo cera Enrolada uma vez, estoura velha As peleem pra poder me tirar o ar Olha quem quis me ver do avesso Joga mais sem pelo Põe mais mole, sente o sede Ou pode ser vumbi Do meu bloco, mato a sede da sua morte Não, eu não tenho nem nem só Tenho Timmy Turner que também pode pegar seu copo Com mais papéis e mais papéis Eu não falo de tabaco Esses papéis são meu papéis Fica dentro desse bar Oh, 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 ah Vejo potes, olofotes, estofados Essas garotas me esquentando como um cardigan E com papel alimento a fogueira Mas, mas, sinto frio demais Oh, 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 ah Essas garotas me esquentando como um cardigan E com papel alimento a fogueira Mas, meu copo brilha tipo sede Enrola da o avesso, toda feia Elas peleem pra poder me tirar o ar Olha quem quis me ver do avesso Joga mais sem pelo Põe mais mole, sente o sede Ou pode ser vumbi Meu copo brilha tipo sede Enrola da o avesso, toda feia Elas peleem pra poder me tirar o ar Olha quem quis me ver do avesso Joga mais sem pelo Põe mais mole, sente o sede Ou pode ser vumbi Eu sou rockstar tipo malão Eu fumo e já fico monibon Tem droga no bolso da vilão Eu tropo e converso com o Shenlong Eu faço dinheiro igual maçom Piscico cá nesse meizão Seu favorito é mais som Fã de trap pede mais som Tô pixama no meu iPhone Essas garotas de batom Me rodinha igual eletrôn Encontro em nalhe esse marrom A gangue da cobra na conda Instito do rei Black Mamba Mistura essa droga com fanta Uma dose já fico a pampa Nós bebe, nós fuma, nós canta Mistúdio é só casa de pampa E a cada linha que eu taco É fogo nem cada compasso Essas rimas é soco no baço O sotaque já deu papo Fogo na bomba que nós tá gelado E pide esse mano bem alto Mas sinto frio demais Essas garotas me esquentando Como um cardigão E com papel alimbrando a fogueira Mas... Meu copo brinca tipo cedo Enrola da o vento Estou no vento Elas velham pra poder me tirar o olho Olha quem quis me ver do avesso Joga mais tempero Põe mais mole Eu sinto sede Eu vou te servir O bumbi Gostei 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 Obrigado.